O pequeno Arthur tinha apenas oito meses quando veio ao mundo. Foi o leite materno que a mãe produzia de sobra, que o ajudou a crescer e a ficar mais forte. E como o leite nunca é demais, Júlia resolveu doar também para outros bebês prematuros. Tem outras crianças que a mãe não pode amamentar, então é bom quando as outras mães que amamentam venham doar. E o leite materno é o essencial para os bebês. Este instituto no Rio de Janeiro registrou queda no número de doações nos últimos dois meses. Por semana, já são 20 litros de leite a menos do que o necessário para alimentar os bebês. Em janeiro, o número de doações de leite chega a cair quase 60% com relação a julho. Esta geladeira, que costumava ficar cheia no meio do ano, agora está assim, quase vazia. E o problema não é só no Rio de Janeiro. O Brasil inteiro sofre com a falta de estoques. É uma época de férias, tivemos as festas de final de ano e mais próximos temos o carnaval. Então é uma época que todo mundo viaja, inclusive as nossas mães doadoras. É um problema a nível nacional. Em algumas capitais mais, em outras menos, mas é um problema de nível nacional. Vanice é mãe e doadora há pouco tempo, mas já sabe descrever a alegria de ajudar outros bebês. São crianças prematuras, são crianças que têm uma necessidade de estar recebendo esse leite e não custa nada. Não custa nada para a gente e é uma coisa que faz muito bem. As que estão em casa, que podem fazer essa doação, elas ligam para o banco de leite e a gente vai até a casa delas buscar. Então, a gente entende, ah, eu estou com um bebê pequeno, eu vou ter que ir até o banco de leite. Não. Você só tem que ligar, fazer a sua ficha de inscrição, o seu cadastro e a gente tem uma equipe que vai na sua casa buscar. Então, a gente tem que ligar, fazer a sua ficha de inscrição, o seu cadastro e a gente tem uma equipe que vai na sua casa. Então, a gente tem que ligar, fazer a sua ficha de inscrição, o seu cadastro e a gente tem uma equipe que vai na sua casa. Então, a gente tem que ligar, fazer a sua ficha de inscrição. A gente tem que ligar, fazer a sua ficha de inscrição.